Incrível, né? Um show, evidentemente, que levou a galera na noite de segunda-feira para o espaço alternativo, tá? Mudando de assunto, olha, a gravidez é um período extremamente marcante e sonhado por um grande número de mulheres. São nove meses de angústias, dúvidas e também de felicidade e novas descobertas. E a escolha do tipo do parto, por muitas das vezes, deixam as mamães com dúvidas. Então, para esclarecer um pouquinho mais sobre este assunto, o nosso quadro Conversando com o Doutor vai trazer detalhes para você. Roda a vinheta! Conversando com o Doutor. Oferecimento, Doutora Nara Brito. Ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o parto. E olha só, existem vários tipos e indicações. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a ginecologista e obstetra, Doutora Nara Brito. Seja bem-vinda, Doutora. Obrigada. Bom, ela que está aí bombando nas redes sociais, com várias dicas. Então, aproveitem e sigam lá. Inclusive, já deixe seu Instagram, por favor, Doutora, para quem quiser seguir aí as dicas. Doutora Nara Brito. Sempre coloco uns posts que falam. Sim, muitos clarecedores. Eu coloco, aí as meninas entram lá no direct. Doutora, tira dúvida. Ah, e deixa eu falar um negócio. Por favor. Hoje é o aniversário da minha sobrinha. Olha, é tão beijo. Está fazendo 18 aninhos. Beijinho para ela. E da minha irmã, Tua Charada, na Jara Lima. Ah, é? Um beijo, então. Só que ela mora em Florianópolis. Ah, depois eu mando ela. Pois manda para ela lá a gravação. Bom, então sigam aí a doutora e fiquem ligadinhos aqui na nossa entrevista. E se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram dela, Doutora Nara Brito. Bom, quais os tipos de parto mais comuns, doutora? Bem, o tipo de parto mais comum é complicado porque a gente vai trabalhar em cima de estatísticas. Certo. Mas, assim, vamos falar assim, qual o tipo de parto com a via de parto preconizada pelo Ministério da Saúde? Mais natural possível. Aquele que não coloca em risco a vida da mãe e do neném. Porque, gente, aí nós vamos entrar num mimimi danado, numa conversa, porque tem que ser natural, não pode colocar isso, não pode colocar isso, tem que ser dentro de casa, não pode ser dentro de casa. Tem que ser parto seguro. Quer dizer, uma coisa que é importante que eu queria falar, que a gente está vendo que está tendo muita mídia em cima de alguns colegas que fizeram algumas coisas, né? Então, assim, quer saber se o seu médico realmente tem a especialidade que ele diz? Vai lá no site do CRM, ou do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Pesquisa o nome, vai ter o CRM dele e o RQE, que é o Registro do Conselho, que ele tem o título, que ele é especialista naquilo que ele está dizendo. Então, isso é importantíssimo para a pessoa que está, ainda mais para as mulheres, no período que está gestando, que quer ter um nenenzinho tão importante. Então, tem que procurar o bom profissional, pesquise mesmo, analisa. E outra, a gente sabe que, como a doutora falou, nas redes sociais, às vezes no Face, as pessoas querem impor um tipo de parto certo, um tipo de amamentação certa, enfim. O corpo é de cada um, e é claro, tudo é feito com segurança. Então, quem vai indicar o melhor parto é o médico, com o consentimento da paciente. É assim, ó. O corpo é dela, né? Então, a gente não deve julgar, né? Cada um tem uma escolha, né, doutora? Isso, a gente preconiza o parto natural. Perfeito. Que é o mais fisiológico. Nós fomos feitas para gestar, para parir, né? O que acontece é que houve uma falta de carinho com algumas coisas. Então, acabou que ficou uma coisa metódica. Aí teve que usar a palavra humanização. Humanização para que nós somos humanas? Nós somos mulheres, nós somos humanas. Então, assim, nós... O parto natural já é humano, né? Já é humano, o parto já é humano. Agora, tem que diferenciar um parto natural, que é aquele sem intervenção nenhuma, quer dizer, não precisa, não precisa de intervenção. Ele está acontecendo numa boa. E o parto que precisa, que é o parto vaginal, que precisa, às vezes, de algumas intervenções. Aí, vamos deixar bem claro, que eu vou aproveitar para esclarecer algumas coisas. A gestação vai até 42 semanas. Até. Ela pode ir. Só que a partir das 40 semanas em diante, a gente já começa a monitorar esse neném e essa mãe, para que se tiver algum sinal de alerta e ela não entrou em trabalho de parto ainda, a gente faz a intervenção. O parto cesariano é um parto cirúrgico, mas também tem o parto vaginal cirúrgico, que é aquele que a gente precisa usar um fósseps, alguma coisa, assim. Por quê? Porque é uma emergência. Gente, o parto tem que ser feito na nossa realidade. Não vamos falar de Gisele Bündchen, não vamos falar dessas atrizes poderosas que botam a UTI do ladinho, neonatologista, aquele... Vamos falar da nossa realidade. No hospital, com a equipe preparada, com obstetra, com pediatra, com enfermeiro, com técnico, porque qualquer coisa que aconteça com a mãe ou com o bebê tem assistência, tem como a gente intervir, correr e aí fazer uma cesariana de emergência ou fazer manobras que ajudem a mulher a progredir no trabalho de parto. Até porque pode estar tudo certo e, de repente, esse quadro mudar, né? Como foi o meu caso. Por exemplo, eu, a Valentina, a bolsa estourou com 37 semanas, eu tive a táxi, estolia, né, doutora? E aí foi preciso, eu nunca tive um... eu tinha vontade de ter normal, porém não era algo que eu dissesse, não, só vai se for normal. Não, eu queria segurança pra ela, principalmente, né, e o que fosse da vontade de Deus. E a vontade de Deus foi que fosse uma cesárea. Mas pode acontecer isso, né, doutora? Pode acontecer. Por exemplo, eu tive uma gravidez hipertranquila em relação à Valentina, nunca teve nenhum problema e, de repente, eu tive a táxi e estolia. É porque, assim, o trabalho de parto, ele envolve o período de pródomos, que é aquelas contrações que ela sente aqui e a gente chama de contrações irregulares, aquela dor que vem agora, daqui duas horas vem outra, daqui uma hora vem outra e que tá começando a dizer assim, ó, vamos, vamos que vamos, você vai entrar em trabalho de parto. Só que ainda não é trabalho de parto e algumas mulheres... São treinamentos, né? São treinamentos. Algumas mulheres se desesperam por essa falta de informação. Então, assim, acho interessantíssimo a gente falar isso hoje, porque, gente, tem esse período, assim, a mulher entrou em trabalho de parto quando? Se é uma primeira gravidez, 4 a 5 centímetros de dilatação, contrações regulares e efetivas, formação da bolsa das águas, que a gente chama, que é o bolsão. Na novela, é tão legal, na novela a mulher diz assim, pá, estoura a bolsa, corre pro hospital, pá, pá, o menino nasceu. Mas não é assim, um trabalho de parto pode durar 12 horas. É um centímetro e meio de dilatação, quando ela entra na fase ativa do trabalho de parto, é um centímetro e meio a cada duas horas. Por isso que quando chega, que a gente tá assistindo o parto, a gente vai tocar, examinar o colo a cada duas horas. Porque antes disso, não adianta ficar, você faz edema de colo, faz edema de vulva, fica machucando, não adianta. Tem que ter, tudo tem uma ciência por trás. Então a gente tem um registro, que se chama partograma, que a gente faz esse monitoramento. E o coraçãozinho do neném, a gente vai ficando escutando de 15 em 15 minutos. Na fase do período expulsivo, a cada 5 minutos, fica escutando o coraçãozinho do neném, pra saber se ele tá bem. Se tiver alguma coisa, gente, por isso que eu falo, o trabalho tem que ser no hospital. Por quê? O trabalho de parto tá indo tudo bem. Aí que nem você falou, fez uma taxistolia. Tem causas que a gente chama de causa idiopática. Quer dizer, não sabemos o que aconteceu e deu uma taxistolia. O que é taxistolia? É quando tem mais de 5 contrações em 10 minutos. E essas contrações, elas são medidas em milímetros de mercúrio. Um aparelhinho que a gente coloca assim na barriga. Então tem que ser mais de 50 milímetros de mercúrio. Então 5 contrações, mas assim, ainda mais as mulheres inexperientes, às vezes elas pensam que estão com muita contração. Aí a gente toca, vê que não tá tanto, coloca no cardiotoco. Ele vai registrar essas contrações, vai registrar como o neném tá. E a gente fala, olha, agora ainda não é a hora, vamos esperar. Tem que ter calma. A pressa, o desespero. Eu sei, a dor pra algumas mulheres é horrível. Sim, cada um tem um linear de dor, né? Cada um tem um linear de dor. Mas tem as coisas que a gente pode amenizar. Hoje em dia tem a acupuntura, lá aqui na rede pública. Mas muito bem o parceiro, né? Estar acompanhando, o carinho. Isso, um parceiro calmo, tranquilo, que faz massagem nas costas, que coloca na bola. O meu caso da taxistolia, eu tinha esse aparelho e o meu ia em 70 e pouco, voltava. E sem parar, já subia de novo, assim. Foram 4 horas de dor sem parar e eu não tive, tive só 3 de dilatação nessas 4 horas, né? Foi o máximo que conseguiu. E aí, como eu não parava a dor, era subir e descer esse aparelho aí, que eu não sei o nome. Inclusive, eu dei um vídeo. E olha que eu tava calma. Quando estourou minha bolsa, eu fui tomar um banho. Eu tava tranquila, assim. Não tive medo, assim, não tenho medo de injeção, nem nada, nem de dor. Sou muito forte pra dor. Mas olha, gente do céu, pelo amor de Deus, ter dor de contração sem parar realmente não é legal não, viu? Olha... É, sim. O que me parece, quando você fala assim, que você teve uma hipertonia. Quer dizer, é aquela contração que você... A gente sente, toca na barriga e você sente aquela barriga bem ingescida. O que leva ao sofrimento fetal, porque não dá tempo do neném se recuperar e oxigenar, que é o cordãozinho umbilical, né? Não dá tempo. E aí, ele entra em sofrimento e geralmente tá associado ao descolamento de placenta. Quando tem hipertonia. E os tipos de complicações, quais outras? Os tipos de complicação do parto normal. A gente pode ter parada de progressão. Quer dizer assim, tá indo tudo bem. Ou o nenê não desce. Ou o colo não dilata. Não vai dilatando. Aí a gente entra com algumas intervenções pra ver se vai surtir efeito ou não. A gente tem as chamadas distócias. Tanto tem distócias de partes moles, como distócias de colo uterino, que ele não... Tem um colo uterino que ele não abre. De jeito nenhum. A gente sente que a mulher fica e entra em trabalho e não abre. E tem distócia óssea, da bacia óssea. Quer dizer, o neném... A bacia não é adequada para passar. Mas isso a gente vai saber durante o trabalho de parto, né? Tudo isso é da vontade de Deus, é o que for mais seguro, né doutora? O médico vai escolher a melhor opção, né doutora? É, na hora lá a gente tá monitorando, se tiver alguma intercorrência, tem que ter a equipe preparada. A gente chama até do alerta. Quem trabalha com isso sabe, a gente fala alerta, se tiver alguma distócia, laceração. Ah, uma coisa importante. A questão da episiotomia. Que eu vejo muito falar assim, ah, episiotomia é violência obstétrica, porque tá na moda, né? A episiotomia não é recomendada como rotina. Quer dizer, toda mulher tem que fazer a episiotomia, gente, é aquele corte que leva, tá? Na região pra... A episiotomia é realizada quando há necessidade pra abreviar o período expulsivo por algum motivo. Então não é de rotina, mas às vezes ela é necessária sim. Só mais uma pergunta, tá, Fábio, pra finalizar? Ah, doutora, por exemplo, eu que no caso tive cesárea, no próximo parto eu poderia ter normal? Porque às vezes a pessoa que tem cesárea, ah, não, agora vou ter toda cesárea. Tem a chance de conseguir ter um parto normal? Pode, pode ter um parto normal. Tranquilo. Uma cesárea anterior não quer dizer que seu próximo neném vai ter que ser cesariana. Eu vi que tem muita gente que agora tá tentando criar mais coragem, né? E tenta o normal depois de uma cesárea, né? Já vi casos de mulheres que agora procuram pelo normal, né? E tem, e tem o parto normal tranquilamente, não tem problema. Agora, assim, se teve uma cesárea anterior, qual foi o motivo da cesárea anterior, tudo? Pra gente ficar já... Tem que analisar o caso, né? Pra gente já ficar ligadinha, pra ver se realmente vai. Bom, a doutora trabalha no 9 de julho, então você quiser procurar, enfim, esclarecer mais dúvidas, né, doutora? As dúvidas a gente esclarece lá no Instagram. Também no Instagram, tá aí, doutora Nara Brito. Segue ela aí que vocês vão gostar, viu, gente? Tem todas as dúvidas lá, ela manda, inclusive você pode mandar mensagem pra ela no direct, que ela responde carinhosamente. Muito obrigada, doutora. De nada, meu bem. Mais uma vez com os conhecimentos. Tá aí, ó, doutora Nara Brito, Instagram. Segue lá, gente. Vocês vão amar, viu? Obrigada mais uma vez, viu, doutora? Eu que agradeço. Bom, tá aí, Adilson, viu? Esse foi o nosso Conversando com o Doutor. Conversando com o Doutor. Oferecimento, doutora Nara Brito. Ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Doutora Nara Brito, sempre muito contundente, trazendo assuntos importantíssimos pra toda a nossa audiência. Olha, e que tal agora...